Oi meu povo, tudo bem, hein? Hoje o vídeo é o que, gente? A base, resenha, resenha de base, enfim Mais pedida por vocês Que é a base da Boca Rosa, né? Da Bianca Andrade aí pra Paiô Comprei a base na Rene Até mostrei pra vocês lá pelo Instagram Daqui a pouco eu falo sobre a cor, né? E tudo mais Vou dizer aí que o vídeo vai ser de primeiras impressões Mas na verdade eu já usei, né? A base por duas vezes Mas como foram só duas vezes Eu não vou falar que é uma resenha, né? Completa Porque pra ser resenha completa Eu gosto de usar pelo menos uma semana direta Então vou, digamos aqui as primeiras impressões Mas eu vou poder falar um pouquinho Sobre o que eu achei de duração, né? E tudo mais Comprei também, gente, o corretivo Mas o corretivo ficou escura a cor Foi assim, decepcionante Por quê? Eu não sei exatamente quantas cores que tem Se são cinco ou seis Mas quando eu olhei, assim, a embalagem Primeiro que eu já achei bem ruim, assim De ver a cor do corretivo Porque ela é meio fosca, assim E meio leitosa, sabe? Então engana muito Eu fiquei sem saber, assim, exatamente qual era a cor E olhando pela embalagem Eu achei que fosse a cor três Que é a Orquídea Mas depois que eu cheguei em casa Eu abri na loja Não tinha mostruário, né? Quando eu abri Eu vi que era escuro demais, assim Talvez eu consiga usar só ele, né? Ou então quando eu tiver um pouco mais bronzeado Eu consigo usar Mas junto com a base Eu não vou conseguir usar Talvez até mostre aqui pra vocês, né? Pra vocês já terem uma noção aí de cobertura e tudo mais Mas já adianta aí que ficou um pouquinho mais escuro E já adianta também que é bem ruim Pra ver a cor da embalagem E outra coisa também Que pelo que eu vi lá, o número dois Ele era bem mais claro Então, assim, teria que ter um intermediário ali, né? Porque o dois tá muito claro O três já tá escuro pra mim Então, enfim Não entendi muito bem essas cores, não, né? Mas vamos lá Espero que vocês gostem desse vídeo Ok, clica aí no gostei Se vocês gostam de vídeo de resenha de base Comenta aqui embaixo também pra eu saber E bora lá, então, começar esse vídeo Como eu falei Eu comprei na Renner a base E o corretivo também Na Sephora eu fui e não tinha ainda Eu queria o pó Mas não achei em nenhum lugar Fui até em mais de uma Renner Mas não achei A base, se eu não me engano, foi R$45,90 E o corretivo R$35,90 E o que a base promete, gente? É uma base mate De alta cobertura Longa duração E resistente à água Ela tem 30 ml Eu comprei na cor Juliana 6 Juliana A princípio, quando eu apliquei Eu achei que ficou um pouquinho laranja Um pouquinho escura Mas com a make completa, né? Com o corretivo um pouquinho mais claro Com pó e tudo mais Eu achei que ficou super ok E tô conseguindo usar, tá? Então, acho que seria essa mesmo Talvez assim que fosse ficar um pouco mais clara Uma coisa que eu achei legal É uma embalagem de plástico E aqui em cima, ó É pumpzinho, sabe? Mas aqui Não sei se dá pra ver aí Que tem aquele Eu não sei qual é o nome disso aqui Mas que vai Assim que você vai apertando pra tirar a base Vai empurrando pra cima a base, sabe? Pra você meio que usar todo o produto mesmo Isso eu achei interessante Porque às vezes fica a base aqui dentro E a gente não consegue tirar, né? Do corretivo É uma embalagem normal, né? Como eu falei Ela é fosca Então eu não curti muito isso Pra ver, né? A cor É bonita, né? Mas pra ver a cor Não achei muito legal O aplicador parece Aplicador de batom, sabe? Que é nesse formato de gota, assim E que retém produto no meiozinho, assim De batom geralmente também é assim Alguns, né? Obviamente E o corretivo Ele promete ser hipoalergênico A base também A base também Os dois são hipoalergênico Máxima cobertura E só É o que tá escrito aqui Vamos então para a aplicação da base Estou aqui Ai, quase que me furei agora Estou aqui sem aplicar nada Pele limpa Pra aplicar só de um lado E eu falo com vocês minhas considerações Vocês sabem que eu tenho um apego por esponjinha Mas que nas resenhas eu costumo aplicar com pincel Porque fica mais fiel, sabe? A cobertura e tudo mais Então Vou aplicar com pincel Vou aplicar aqui na mão primeiro Ó Pump aqui, ó O pump Pra mostrar aqui pra vocês Ela é líquida E ela é cremosa Mas vocês estão vendo que ela tá escorrendo Então, assim Ela não é tão Tão densa, sabe? Vou pegando agora daqui E vou aplicar só de um lado Tô com um espelho pequeno, né? Pra ficar segurando Vou fazer a aplicação Tô agora aqui dando batidinhas Com a esponjinha Porque eu sempre acho que a esponjinha dá o acabamento mais bonito, né? Aquele pump, ó Deu aqui pra metade do meu rosto Então pro rosto complexo Seriam dois pumps O que eu achei ok Bem ok Apliquei aqui a base Não sei como que tá dando pra ver aí Porque eu estou um pouquinho longe da câmera hoje Mas acredito que dê pra perceber Que no final a cor ficou boa Pro meu tom de pele Vindo aqui Olhando mais pro meu pescoço, né? E tal Pelo menos eu olhando aqui consigo reparar isso Tanto no espelho Quanto pela câmera Creio que dê pra perceber aí a diferença, né, gente? Olha isso aqui Olha a minha olheira A cobertura dela realmente é muito boa É uma cobertura alta Mas é uma cobertura alta Que não deixou pesada, sabe? Como a base não é muito grossa Vocês perceberam aí, né? Quando eu mostrei aqui na minha mão Que ela chega na mais corridinha Então ela não é a base grossa Então não deixa aquele acabamento feio Aquele acabamento grosseiro na pele Pelo contrário Eu gostei bastante, assim Cheguei aqui de pertinho A luz não está tão alta, assim Pra vocês conseguirem observar bem, né? O antes e o depois não, né? Mas o lado com base E aqui o lado sem base Como eu falei, tô um pouquinho longe da câmera Não estou conseguindo reparar algumas coisas Tipo, cidadã, pra ver a minha sardinha Que eu tenho no nariz Mas desse lado aqui eu consigo ver E desse lado aqui sumiu realmente tudo Aqui o lado da olheira também, ó Olha como que tá Uma bela diferença, né, bebidas? Aqui eu não sinto ela totalmente seca Ela tá sequinha Mas parece que ela ainda tem que dar uma absorvida Assim na minha pele Então não sinto que ela seca tão rápido, sabe? Não que quando eu falo isso Eu tenho medo de vocês acharem, tipo Ai, tá pegajosa, não tá pegajosa Mas sabe quando você passa a mão E sente que a base realmente ainda não aderiu 100% Mas ela vai aderir Só que ela demora, sei lá Cinco minutos Não contei no relógio Mas é tipo assim Já aderiu mais aqui na minha pele Peguei aqui o papel higiênico Pra pressionar aqui Pra gente ver se vai transferir ou não Deixa eu ver Neca Neca, neca, neca Vou botar aqui Ver Neca Ela realmente fica bem sequinha, gente Inclusive Eu não vi nenhuma resenha, tá? Confesso Mas eu ouvi boatos De pessoas falando Até às vezes eu via na capinha, assim, do vídeo Pessoal falando que a base é muito seca E eu Eu não achei isso, né? A minha pele, ela é mista A minha pele, na verdade, ela tá muito doida Tem dia que ela tá realmente mista, né? Que tá mais oleosa que na Sonate Tem dia que tá no deserto do Saara É uma coisa, assim, absurda Mas Eu não senti ela muito seca, não, gente Talvez pra quem tem a pele Extremamente seca Tipo, descascando, sabe? Realmente pode achar isso Porque ela é uma base mate, né? E aí qualquer base mate Vai acontecer isso, né? Esturricar demais Mas Na minha pele Não senti tão seca assim, não Achei bem ok, inclusive Então vocês viram aí Teste de transferência Tá super ok Vamos ver agora o da água Ah, Maria Não fiz esse teste ainda Não sei como é que ela vai se comportar, não Vamos tacar água aqui na minha cara Um banho Né, querida? Um banho Vamos ver Hum A princípio Bem ok Tá coisando aqui a água Mas a água está transparente Tá vendo? Não tá água de De base, sabe? Passa assim a mão Também, ó Só está saindo água Deixa eu pegar aqui o papel de gênero novamente Apertar Dá uma pressionadinha Óbvio, né? Não vou esfregar Porque aí também não é de nada Ó Dando leve de batidinhas E também não tá saindo aqui não Então Realmente É resistente A água Tá aprovada aí Nesses quesitos Vou aplicar Desse lado aqui O corretivo, né? Com vocês O corretivo eu ainda não apliquei Ainda não testei Então esse sim vai ser as primeiras impressões Real, oficial É Como eu falei Eu acho que pode ficar um pouquinho mais escuro Mas vamos ver juntas, né? Então, ó Vou aplicar o corretivo aqui Ó Ele tem um cheirinho Sei lá, estranho A cor dele, na verdade É estranha Eu não sei explicar Eu acho que aí pelo vídeo Vocês não vão conseguir reparar O que eu tô vendo aqui não Vou dar batidinhas Não, acho que dá pra reparar assim aqui, ó Talvez Ah, eu não sei Na câmera não dá pra ver muito bem O que a gente tá vendo aqui Sabe? Mas ele fica estranho Mas Vamos focar aí na cobertura, tá? Realmente achei uma cobertura boa Ele diz que tem Máxima cobertura Tem alguns corretivos Tem até cobertura um pouco maior Do que ele Eu diria que era de média pra alta Mas Ele também não fica grosseiro Como a base É uma cobertura boa Mas sem ser um produto grosso Pra ficar estranho na pele Pra ficar pesado assim na pele, sabe? Já tá secando aqui também, ó Mas também não tô sentindo tipo Esturcar na minha pele Aquele super seco Só a cor mesmo Que eu não gostei, assim Eu achei que não ficou legal em mim Talvez eu consiga usar Aplicando depois um pó Que fique mais do meu tom, sabe? Até porque já que eu comprei Eu preciso usar, não é mesmo? Mas, por exemplo Com a base eu não vou conseguir Porque parece até que ele é um pouco mais escuro Do que a base, ó Dando pra ver aí Com um pozinho aí um pouco mais claro Eu consigo usar assim A gente sempre dá um jeito, né? Pra usar a gente sempre dá um jeito Gostei dele Queria um do meu tom E queria também que vocês conseguissem Reparar o que eu tô falando aqui Que vocês vão ver por esse vídeo E vai falar Querida, tá ótima essa cor Para de ser louca Mas, pessoalmente, aqui não Vamos agora, então Para o teste do flash Tirei a foto Tanto com a câmera frontal Quanto a câmera... Traseira E, gente, não estourou um flash Nem de um jeito Nem de outro Então mais um ponto aí Super positivo E agora O digníssimo É que o Julen falou bem Assim, na verdade O corretivo É o subtom dele Obrigada, Rosina O subtom dele Que é mais rosado Entendeu? É por isso que eu tô sentindo Estranho, né? Assim O meu subtom é mais amarilado Então é mais por esse motivo mesmo Assim Por isso que eu não curti muito O tom dele Vou falar, então Como eu falei A base Eu já usei duas vezes Ontem eu usei ela o dia inteiro E ela se comportou muito bem na minha pele Realmente durou bastante A base, geralmente, em mim dura bem, né? Não achei que me deu oleosidade E tava, assim, ontem um dia bem quente Da outra vez que eu usei Também tava um dia mais quente Não senti minha pele oleosa Então ela também controlou bastante a oleosidade E outro ponto também Que por ela ser mate E todo mundo ter falado que ela é muito seca Eu fiquei com um certo receio De não sentir esse ressecamento Na princípio Mas depois, durante o dia Perceber isso De ficar mais seco, sabe? Na pele Mas também não senti isso, gente Por o contrário Eu achei que a base é muito bonita, sabe? Então eu realmente gostei muito Do acabamento que a base deu Sobre marcar, né? As linhas também Não achei que ela marcou além, né? Do que eu já tenho Eu já tenho as linhas finas Um pouco avantajadas Mas a base realmente Não marcou além Justamente por isso Por ela não ser grosseira, né? Então, outro ponto muito positivo Assim, dela Dessas bases mais de cobertura alta Eu acho que essa Que se comportou melhor Assim, na minha pele Em relação a acabamento Textura Gostei aí bastante É óbvio Que eu vou usar mais vezes E se minha opinião mudar Eu conto pra vocês Lá pelo Instagram, né? Ou então até aqui por vídeo também Mas a princípio foram essas aí Minhas primeiras impressões Do corretivo Eu não vou conseguir falar muito Porque eu só consegui aplicar ele agora O meu gosto que eu posso falar É da cor Que eu realmente não curti Mas que ele tá bem sequinho Mas ao mesmo tempo Não tá também aquele seco Esturricado, sabe? E deixa eu ver se ele acumulou Mas eu acho que ele não acumulou Não, ó Não acumulou E só, né? Não tem muito mais o que falar sobre ele Porque eu acabei de aplicar ele Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Das minhas primeiras impressões Me conte aqui abaixo Se vocês já usaram essa base Ou corretivo E como que eles se comportaram, né? Na sua pele Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Clique aí no gostei Compartilhe com as amigas E até o próximo vídeo Super beijo Tchau